Eu vou te falar agora, eu não tenho filho ainda e eu já tô me protegendo de mim mesmo. Eu não dou um centavo de empresa, não dou, eu prefiro dar o dinheiro. Não dou empresa, não dou 1%, 1% não transfiro pra filho de jeito nenhum. Empresa minha, pra subir dentro dela, vai ser as pessoas que subirem dentro dela. Pega os executivos ali, distribuação, 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 abra a porra do IPO. Dou o dinheiro, prefiro mil vezes, pegar e falar, ó, venda a empresa e dou o dinheiro. Agora, dar a empresa é sacanagem, cara. É sacanagem porque o negócio tem que ser além de você, é pessoa jurídica, a gente esquece disso. Você pega e transforma aquilo numa extensão da sua pessoa física, aquele patrimônio transfere pra alguém. Cara, não deixo, porque eu acho que, assim, é uma forma de você pegar o negócio e colocar na mão um cara que às vezes não vai ter aquele desempenho, a não ser que o cara venha de outra empresa. Então, é o seguinte, ah, como é que eu deixaria uma herança pra um filho meu? Não, meu filho entrou na empresa do concorrente, subiu, chegou CEO, chegou um diretor ali. Aí, beleza, se você quiser vir pra cá, beleza. Agora, começando no concorrente, vai ser promovido lá. Na minha empresa, não, porque aí é foda, cara. Você vai pegar ali, você nunca vai saber se aquele cara é bom mesmo ou se deu sorte. É, assim, hoje, né, além dele poder trabalhar no mercado, você pode, por exemplo, fazer investimento em pequenas empresas e deixar ele testar. Eu trabalhei num grupo, que é governança lá, o seguinte, os herdeiros tinham que comprar uma empresa pequena, pequena mesmo, dinheiro pequeno, tocar essa empresa, fazê-la, tinha os indicadores, entendeu? Virou, fazia parte da empresa manhã, entendeu? Pô, eu acho que, entendeu? Porque você não pode dar uma empresa gigante com um maluco que nunca teve experiência nem numa pequena, isso é um erro do caralho, cara. Tem que pôr lá, e é outra polêmica, né? É criar o processo sucessório, né? Você tem mais de um filho, nem todos têm a mesma vivência, as mesmas experiências, que é a mesma coisa, né? Eu tava com um empresário essa semana que os filhos se posicionaram e falaram, pai, tudo que você se sacrificou e viveu, nós queremos viver. Nós queremos viver a nossa vida. Nós não queremos sacrificar igual você se sacrificou, gerou valor. Eu sei que você fez por nós, mas nós não queremos isso. Não, o rico raiz não quer trabalhar, não. Entendeu? Não trabalha nesse tanto, tá maluco. E aí, o que eu falei com ele? Falei, cara, você tem jeito de pegar isso, vender a sua empresa, investir num monte de outras coisas, que cada um dos seus filhos pode ter uma percepção praquilo, ou ir pra mercado financeiro, né? Fazer as coisas diferentes, porque nesse modelo você não vai ter a sucessão. E aí, não adianta você querer matar um negócio que é ótimo, que é positivo, que dá grana, ou vira conselho, faz executivos, desce o cacete e ganha dinheiro que isso vai pra pior depois, entendeu? Deixa os filhos como sócios, ação preferencial assim, nada. Exatamente, o que eu falo, o herdeiro só sempre vai ter direito, não quer dizer que ele tem que ser executivo, concorda? E tem gente que ama muito mais aquela porra daquele negócio que eles, se eles não querem, eu tenho certeza que tem um monte de maluca ali que tá dentro daquele corpo ali, que o cara quer aquela porra daquela empresa, o cara, a vida dele é aquilo ali, cara. E o empresário tem que tomar muito cuidado quando ele fala assim, vou deixar a empresa pra minha família, porque às vezes, cara, ele deixou muito problema, porque se não tivesse sucessor, de fato, o que é uma empresa pra uma família? Não, é um problema. O que que é aquele negócio com ele e sem ele? Quebra. Qual a hierarquia que vai ser obedecida diante daquilo? Quebra, bicho, não tem jeito. Então, eu falo o seguinte, aí entra o negócio de morrer, né? Ninguém quer pensar que vai morrer, né? Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, não é essa que é a frase? Então, assim, cara, o cara tem que pensar nisso, porque às vezes, na ausência dele, a família vai passar um peito. a começar, quando ele não faz em vida, por exemplo, um processo todo de inteligência de patrimônio. Eu tenho caso lá no escritório que o patriarca faleceu, o spoiler custa oito milhões. Ele tem muito patrimônio, mas quem tem oito milhões hoje parado, entende onde eu quero chegar? O cara pensou no mínimo, né? Vira um problema. Imagina o resto dos problemas. Então, assim, tudo isso, é aquilo que você falou, é eu viver como paramercado. E tem jeito de fazer isso, e à medida que vai se desapegando, na verdade, você vai ter mais tempo para essas outras conexões que nós estávamos citando. Você pode, por exemplo, eu tenho um cliente que criou um conselho e ele tem um projeto social maravilhoso, cara, maravilhoso o projeto social do cara, mas, assim, de suma importância. Então, entende? Ele está se ocupando, fazendo aqui, gerar caixa. É aquilo que ele quer, né? Entende? É aquilo que alegra o coração. Aí ele está na fase de vida de conexão, né? Viver com os filhos, ver eles crescerem, né? Eu acho que tudo, por exemplo, você, o dia que você tiver um filho, cara, você tem condições, você vai ter que buscar uma forma de equilibrar tudo isso. Você vê esse cara crescer, você aproveitar esse momento, entende? Então, eu acho que tudo é isso. É você aprender a buscar esse equilíbrio, conexão, e dá para trabalhar, e dá para ser feliz, e vai ter problema, e vai ter dificuldade, e vamos para frente, porque nada, nada, nada vai ser fácil. A questão de não ser fácil não quer dizer que não será gostoso a cada etapa, a cada vitória. Porque eu vejo que muita gente que quer chegar lá na frente e não percebe o caminho. E, às vezes, a grande riqueza está no caminho. Entendeu? Eu, por exemplo, quando eu ganhava meio salário mínimo, um salário mínimo, que eu tomava uma cerveja ali, quando eu podia... Cara, eu era feliz com aquela cerveja, entendeu? A gente tem um negócio, cara, que a gente não pode esquecer da gratidão. Eu falo isso sempre. Como é que eu olho a minha vida? Só para você me ver. Hoje, quando eu não jogo bola mais, mas eu joguei, toda vez que eu passo próximo disso, eu falo assim, obrigado, Deus, por ter me permitido viver aqui naquele momento. Bicicleta, moto, correr. Entende? Eu não fico assim, coitadinho de mim, porque eu não posso fazer isso agora. Ainda pode dirigir ainda. Cara, meus moleques, eu jogo bola com eles, do meu jeito. Entende onde eu quero chegar? À noite, todas as noites, eu que fiz dormir, desde o mais velho até o mais novo. Eu que pego, eu que dou comida. Entende? Eu dou banho. Entende? Obviamente, não. Eu sento numa cadeira para me sentir mais seguro, para eles também ficarem seguros. Agora, você vai chegar em casa. Pô, cansado. Viaja, levanta aí três horas da manhã. Cara, quando eu cheguei em casa, eu sou pai. O fato de eu ter trabalhado o dia todo... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Agora, a percepção que eu tenho que ter é o seguinte. Eu quero conectar naquele momento e quero viver aquela experiência, ou quero olhar para o meu cansaço. Entende? Não é... As pessoas falam assim, uma coisa substitui. Não, é você deixar de fazer uma coisa que você gosta, para fazer uma coisa que você gosta ainda mais. Quando eu era da sua idade, eu adorava. Basinho, boate, tudo mais. Mas hoje eu prefiro estar com o meu filho. Mas eu gosto de reunir meus amigos e virar a noite, igual nós fizemos naquele dia lá. Entendeu? Tudo bem que no outro dia eu sinto bem mais que vocês. Mas eu gosto de fazer aquilo. Agora eu faço no ambiente controlado, porque não dá para ser maluco na idade do velhinho. Vai dentro do hotel, né? É, ali está tranquilo. Vocês me carregavam, me dirigiam, entendeu? Sem o rio ainda, de madrugada. Entendi. Então, cara, é isso. Eu acho que a vida é um espetáculo. Eu acho que a gratidão da gente tem que ser plena a cada etapa. Eu acho que a gente tem que reconhecer nas dificuldades uma lição profunda, porque o problema não é você ter dificuldade, é você passar por ela e não aprender a lição.